O Executivo Municipal de Realeza enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que proíbe a exploração do solo do município de Realeza sem autorização, principalmente após estudos sobre possíveis constituintes do gás de xisto. As pesquisas foram realizadas no final do ano passado e no começo de 2017 em toda a região por empresa multinacional vencedora de licitação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Durante a sessão do Legislativo, na segunda-feira, dia 27, a Coordenação Municipal de Defesa Civil apresentou o projeto de lei e informações sobre o fraturamento de solo, conhecido como FREAKING. Pelo debate realizado entre o Executivo e o Legislativo, tudo leva à aprovação do projeto. A gente já encaminhou para a Câmara de Vereadores a lei, fazendo essa proibição e pelo consenso que a gente teve já dos nobres vereadores, a lei vai ser sim sancionada no município de Realeza. Essa lei proíbe a movimentação dos carros, a proibição do alvará, a proibição então da exploração do gás na nossa localidade. A grande preocupação das autoridades está no uso de substâncias químicas que danificam o solo e, consequentemente, a vida da população, acarretando em doenças e prejudicando a produção agrícola. Realmente a gente vem trabalhado, a gente recebeu esse projeto de lei, o qual será muito importante a gente delimitar barreiras para o uso do nosso solo aqui no nosso município. Então o que acontece? Essa exploração, esses trabalhos, isso tudo vem sendo feito, assim como bem foi colocado aqui pela Leandra, que veio representar o Executivo, nos passando mais informações sobre esse tema e dizer que realmente tudo aquilo que vem de encontro ao negativo para a nossa sociedade, a gente também se posiciona de uma forma diferente para que a gente não tenha no futuro, a gente não pague a conta pela parte ambiental e também a parte de saúde num tema que ele é muito polêmico, que o fracking, ele hoje, vários estados, vários países já proíbem, já estão em andamento e que nós tivemos a passar desses caminhões aqui pela nossa região, mas os municípios estão realmente se mobilizando para fazer essa proibição, atendendo até uma lei a nível estadual também. Nas próximas semanas, os vereadores colocarão em pauta o projeto de lei para o debate e votação em duas sessões. Se for aprovado, o projeto segue para a sanção do prefeito municipal.